Faltando apenas dois meses para o Enem, muitos estudantes intensificam os estudos. É o seu caso? Ou do seu filho, do seu neto? Enfim, esse é o período mais importante antes da prova. Tem muita gente que intensifica aí os trabalhos e tem outras que tentam correr atrás do prejuízo. Será que dá tempo? Vou te mostrar agora. No cursinho, concentração. Faltam dois meses para o Enem. Agora é a reta final, por isso revisar o conteúdo é muito importante. Acertar uma pergunta a mais na prova do Enem pode fazer toda a diferença na vida do estudante. O Davi sabe disso. Ele quer passar no curso de medicina. E a palavra desistir não faz parte do vocabulário dele. E a rotina do estudante mudou completamente. Sua vida gira em torno do vestibular. É questão de sair, questão de vida pessoal. Muitas coisas você tem que abrir mão ou simplesmente tirar de uma vez para você conquistar esse objetivo, que não é fácil. Essa é a fase da intensificação dos estudos. Agora é uma corrida contra o tempo. Além de fazer o cursinho, a Júlia estuda por conta seis horas por dia. Às oito horas eu começo a estudar. Estudo até às onze, depois eu paro, almoço, pego o ônibus para Araçatuba, para o cursinho. No ônibus eu continuo estudando e quando eu chego lá eu estudo mais ou menos uns cinquenta minutos até começar a aula. Aí quando a aula termina à noite eu volto para casa e à noite eu estudo mais umas duas horas. E assim, o que você almeja? Você quer passar em que curso, em qual universidade? Eu quero passar em medicina em uma faculdade pública. Vou tentar todas as paulistas e especialmente a USP. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nos dias 4 e 11 de novembro e é uma porta de entrada para o ProUni, que oferece bolsas de estudos parciais e integrais em universidades particulares. O Sisu, passaporte de entrada para faculdades públicas. E o FIES, que é o financiamento estudantil. Muitos alunos pretendem ingressar nas universidades, seja via Enem, seja via vestibular tradicional. E chega um momento crucial, porque já vai começar o Enem, vai ter a prova do Enem daqui dois meses praticamente. E é um momento onde a ansiedade fala mais alto. Neste ano, o número de inscritos para o Enem caiu em relação ao ano passado. Em 2017, foram mais de 6 milhões e 700 mil inscrições. Em 2018, esse número caiu para pouco mais de 5 milhões e 500 mil inscritos. Para quem está ansioso, a dica é ficar calmo, porque esse é o período mais importante antes da prova. Eles fazem simulados mensais para já adquirir esse ritmo, saber como que vai ser. E mais ou menos o desempenho que eles têm no simulado acaba sendo o desempenho que eles têm também nos próprios vestibulares. O que não pode é o aluno adquirir um ritmo muito intenso, exaustivo no começo do ano e chegar agora e ele estar muito cansado. Então, tem que ser feito todo um planejamento para que eles colham os frutos agora, no final do ano. E é aquela, não tem milagre, né gente? Não adianta. Ficou o ano inteiro aí bagunçando, curtindo, fervendo e agora quer correr atrás dos prejuízos. Talvez não dê tempo, mas é importante se dedicar, é importante estudar já pensando nos resultados do Enem.